Pim-pom! Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Ai! Por que meus dentes doem de repente? Ai, isso dói! Por algum motivo, eu sinto que algo divertido vai acontecer hoje! O que tá acontecendo? Por que meu dente tá fazendo cócegas? Seria possível carregar um bocado de doce comigo todos os dias? Porque eu seria o alien mais feliz do universo! Deixe-nos apresentar! Mip-mip! Sou o verde-mip! Sou o laranja-mip! Sou o rosa-mip! Estamos em uma longa jornada para o dentista subterrâneo, Mip! Aliens vão aos dentistas também? Olá, meus amigos! Você está com o bebê tubarão dentista! Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Doutor, nós somos aliens do espaço sideral! Prazer em conhecê-lo, Mip! Olá! Prazer em conhecê-los também, Mip! Aliens, bem-vindos ao meu consultório! O que está incomodando vocês? Doutor! Parece que tem algo acontecendo dentro de nossas bocas! Gostaríamos de ser tratados o mais rápido possível, Mip! Aham! Tem um desconforto dentro da boca em algum lugar! Ai, essa não! Deixe-me ver para acharmos o que está te incomodando! Pessoal, por favor, me sigam para dentro! Primeiro, olhem verde! Por favor, entre! Ai, 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 ai! Meus dentes doem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Tem tártaro grudento preso entre os seus dentes! Essa não! Tártaro grudento! O que é isso? Alien verde! A placa dentária endureceu e virou tártaro grudento! Quando acumula, ele pode causar o apodrecimento e dor de dente! Ah, então o que eu faço? Vamos remover o tártaro agora mesmo! Amigos, vamos cuidar do alien verde! Primeiro, vou raspar o tártaro entre os dentes! Ahn... Não se preocupe! Sem pressa e não vai doer! Hum! Hum! Ai! Nossa! Essa área está com um tártaro teimoso, então é difícil de remover! Hum! 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 O tártaro foi removido! Agora vamos passar fio dental! Aqui está um fio dental especial de estrela para você! Um, dois! Um, dois! Amigos, lembrem-se de escovar e passar fio dental para remover os restos de comida! Mais cócegas! Alien verde! Mesmo com as cócegas, por favor aguente! Estou quase acabando! Você se saiu bem! Finalmente, vou aplicar flor que brilha no escuro! Não se preocupe! Vou aplicar com cuidado e não vai doer nadinha! Você está ótimo! Você é muito corajoso, Alien Verde! Aplicação de flor feita! Uau! Meus dentes estão lindos de novo! Alien Verde, você se saiu muito bem! Raspe o tártaro, passe o fio dental, tudo limpo, tratamento feito! Uau! Obrigado! Alien Laranja, por favor, entre! Olá! Eu tenho muitas bocas, mas a primeira está me dando muitos problemas! Ai, ai, ao! Meus dentes doem muito! Me ajude! Mip, mip! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! Ah! Tem um buraco no dente E placa bacteriana Ah! Eu vou cuidar do buraco no seu dente! Bactérias ruins dentro podem causar mau hálito! Amigos! Vamos remover a placa bacteriana de dentro da cavidade! Mais conseguinhas! Já acabou agora! Você se saiu bem! Agora vou pôr uma coroa de ouro por cima do dente Vou aplicar o adesivo assim Pôr a coroa de ouro e ficará pronto rapidinho Uau! Parece ótimo! Você sente algum desconforto? Vou pôr adesivos dentários legais nos seus dentes Já que você se comportou! Agora sorria pra mim! De agora em diante Sempre que sorrir Esses adesivos de joias vão brilhar Você foi muito bem, Alin Laranja! Os meus dentes sempre foram bonitos assim Obrigado! Uma coroa de ouro E adesivo de joias Brilha, brilha Tratamento feito! Próximo, Alin Rosa! Por favor, entre! Olá! Eu quero ter Dentes de doce Me ajude Onde devemos pôr os dentes de doce? Ah! 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 Te darei dentes de doce e de xilintol Sem açúcar Dentes de doce e de xilintol vão ser tão legais! Mal posso esperar! Estou animado também! Vou começar agora! Vou implantar seus dentes de doce na área vazia da gengiva Primeiro, vou aplicar anestesia na gengiva para você não sentir dor Agora não se assuste! É só uma picadinha! Muito bem! Uma picadinha desse lado também Prontinho! Agora um buraquinho na área onde os seus dentes de doce serão implantados Amigos, vamos tentar implantar os novos dentes de doce de xilintol? Qual forma vamos escolher? Doutor, quero tentar uma forma quadrada O doce de xilintol quadrado parece ótimo! Está bem, Alin Rosa! Vou usar o doce de xilintol quadrado! Hum! O ar já está cheirando doce! Um, dois, um, dois! Você consegue! Aguente mais um pouquinho! Xilintol previne o apodrecimento do dente Certo, este lado também! Conseguiu! Muito bem! Uau, está perfeito! Agora posso desfrutar doce todo dia! Dente de doce de doce de xilintol todo dia! Sonho realizado! Tratamento feito! Aposto que não tem outro alien com dentes legais como os meus! Todos foram corajosos durante o tratamento! Obrigado, doutor! Nós somos os aliens mais legais do universo! Mimim! Estamos felizes que arrumou nossos dentes! Queridos amigos! Por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!